Olá, novamente! Olá! Neste desafio, terão liberdade para fazer o que vocês quiserem. Beleza! É! Contanto que tenha... Mostarda! Segundo desafio, mostarda... Ah, não! 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 Ai, meu Deus, eu nunca cozinhei uma coisa doce com mostarda antes. Ela tem um sabor muito forte. Então, temos aqui mostarda e mel, pretzels de mostarda, folhas de mostarda... É nojento! Sementes de mostarda e mostarda em pó. Tudo bem! Precisam utilizar ao menos um desses tipos de mostarda. Neste desafio, o placar está zerado. Quem fizer o melhor prato, vencerá! Isso! Isso! O dinheiro é nosso! Vocês têm 45 minutos. Vamos lá! Ok, nós temos mostarda a seguir. O que acham? Adoro mostarda! Gosto de todos os jeitos. E em confeitaria? É, eu não sei, não. Eu acho que a mostarda trará calor e ardência, que vai equilibrar a doçura muito bem. O importante é o equilíbrio, porque é doce e picante. Um confeiteiro de verdade saberá incorporar o sabor da mostarda sem ser desagradável. Os pretzels são a saída fácil, são coisa de amador. É só fazer uma crosta. Pode reduzir a mostarda, porque tem o doce e usar em uma calda. Como um caramelo de mostarda. Podemos cozinhar? Eu quero participar disso. Pois é, né? No primeiro desafio, eu não usei pistacho bastante. Então eu quis trazer à tona todo o sabor da mostarda. Estou fazendo uma coisa que adoro. Eu vou fazer um bolinho de chuva de maçã e cheddar com molho de mostarda e mel. É muito bom. Eu começo fazendo a massa do bolinho de chuva com farinha, maçã, leite e ovos. Oh, sem casquinhas. Eu vou colocar queijo cheddar para dar estrutura ao bolinho. E mais dimensão ao sabor. Eu estou colocando mostarda seca e espero que dê um pouco mais de sabor de mostarda. Por que não? Então, é muito importante deixar a massa descansar. Você coloca um pouco de fermento para ajudar a crescer um pouco e o bolinho fica muito mais macio. Todo mundo sabe que se você for fritar, deixe a massa descansar um pouco para o glúten se soltar e criar aquela textura aerada. Para deixar as células do amido incharem. Criando uma massa fofinha. Exato. Acho que minha confeiteira é a Kathleen. Um copo de açúcar mascavo. Enquanto a minha massa descansa, eu trabalho no meu molho de mel e mostarda. Vamos esquentar um pouco. Ele é feito com açúcar mascavo, mostarda e mel e uso leite condensado para criar uma textura mais forte. Está quase no ponto. Vamos abaixar o fogo. Eu vou levar para casa o dinheiro todo. O primeiro desafio foi meu número de abertura. Desculpa, meninas, mas eu vou levar essa. Como assim vai levar essa? Nem terminamos ainda. Para ter certeza que eu vou vencer, eu vou voltar para as coisas que eu sei. A minha tia avó Bárbara adorava fazer cheesecake. Então eu vou usar os sabores de um cheesecake tartaruga, que são chocolate, nozes e caramelo. E meio que vou transformar eles num bolo de lava com mostarda. Ah, você é chique demais para o meu gosto. Eu? É. É que eu resolvi ser chique hoje. O caramelo vai ser muito doce e eu não quero que o sabor da mostarda se perca. Então eu adiciono mostarda em pó para dar um sabor mais picante. Bordo e mostarda ficou uma delícia juntos. Quem não gosta de morder um pedaço de bolo e descobrir que tem um caramelo derretido e delicioso saindo lá de dentro? Vamos lá, caramelo. Eu preciso conseguir esfriar o meu caramelo para poder retirar ele com a colher e colocar ele no centro do bolo. Em seguida eu começo a trabalhar na massa do bolo. Quando o açúcar e os ovos engrossam, eu misturo o chocolate devagar. A massa é bem macia. Olhem para o Kevin. Ele está misturando tudo delicadamente, o que vai deixar a massa bem leve e gostosa. Assim o caramelo ficará macio e com textura de lava quando cortar o bolo. Isso é coisa de confeiteiro. Vocês dois estão falando da bela forma como ele prepara. Vamos ver se o resultado é bonito. E também para conseguir um bolo de lava perfeito, ele precisa dar massa ao ponto ou o bolo vai desmoronar. Perfeito. Esse é um processo bem delicado. Então eu preciso me certificar de que o bolo há seu ponto. Beleza. O meu plano para o segundo desafio é continuar com o Alaska. Parece que eles gostaram do desafio anterior. Quero divulgar a culinária do meu estado. Eu vou fazer um pudim de pão com cranberry em compota e farelo de pretzel de mostarda. Os jurados vão amar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a compota de cranberry. Isso vai trazer muitos sabores típicos do Alaska. Cranberries são nativos do Alaska. Todo outono eu saio para colher. Nunca tive que lutar com o Alce por cranberries, mas eu acho que sempre tem uma primeira vez para tudo. Muito profissional por parte da Uton, colocar as sementes de mostarda com o cranberry. Isso não só vai hidratar as sementes de mostarda e potencializar o seu sabor, mas também vai criar uma textura como de caviar. Com a semente de mostarda. Venha para o meu lado, meu bem. Eu só estou dizendo que ela é amadora, mas vai ficar uma delícia. Depois eu vou fazer o meu creme e então finalmente eu vou cortar um pão em pequenos cubinhos. Ficou bonito. Para fazer um pudim de pão, você precisa usar pão tostado ou dormido para absorver bem os líquidos. Mas eu acho que esse pão caseiro tem tantos buraquinhos que não é preciso tostar. Parece estar muito bom. Eu gostei muito da técnica de colocar o pão e todo o recheio na forma e depois colocar o creme por cima. Permite que seja absorvido aos poucos. Acho que ela é confeiteira. Eu não gosto dessas formas. Elas são pirâmides, então o creme vai todo para o fundo e por cima vai ficar o pão seco. Eu acho que é coisa de amadora. Então vai para o forno. Agora vamos trabalhar nesse cream cheese. A próxima coisa que eu vou fazer é o meu creme de cream cheese. Eu coloco o cream cheese na batedeira e depois eu adiciono o heavy cream. Vamos lá, cream cheese. Mas não está engrossando como deveria. Ai, eu fiz errado. Está tudo perfeito. O problema é que o cream cheese precisa ser amaciado. O que eu faria era bater o cream cheese um pouco. Entendi. E quando estiverem com consistências parecidas, eu misturaria. Senão não funciona. Eu fiz tudo errado, meninas. Ah, cara. O tempo está passando e isso pode acabar muito mal. O tempo está passando.